Está buscando a evolução na área de análise no futebol? Esse curso é a oportunidade perfeita para você. Olá, eu sou Rodrigo Romano, Red de Educação aqui do Futehub e vou te apresentar o nosso curso Análise de Desempenho, por onde começar. Nosso curso é dividido em três aulas, sendo as duas primeiras voltadas para a área de análise de desempenho, falando sobre análise da própria equipe e do adversário, e o terceiro encontro falando sobre análise de mercado. Nossas aulas são comandadas por referências no mercado. Na área de análise de desempenho, você vai aprender com Michele Canites, profissional que atuou em diversos clubes no Brasil. Já na área de análise de mercado, você vai aprender com Giovanni Dalla Valle, profissional que atuou no Atlético Paranaense e tem passagem também pelo Havaí. Além de todo conhecimento, você vai receber materiais complementares e um certificado de conclusão do curso. Não perca tempo, garanta já sua vaga no nosso curso Análise de Desempenho e evolua sua carreira agora mesmo.